Bom dia, galera! Tudo bem com vocês? Domingo tá tudo bem! A Liriguel aí, bom dia! Bom dia pra todos! Seja bem-vindo ao meu canal, canal da Liriguel da Zona Oeste, do Rio de Janeiro! Galera, tudo bem com vocês? Domingo tá tudo bem? Graças a Deus! Um beijo pra todos, pra toda a galera, tá? Um beijo pra todos, Deus abençoe a vocês todos, que eles estão nos hospitais, minhas gordinhas, meus gordinhos, tá bom? Motorista de táxi, motorista de ônibus, motorista da van, as suas famílias, o motorista do caminhão da Corrubi, aqueles jovens, os garim, um abraço pra todos! Um abraço pra todas as famílias, pra todas as filhas, filhos e netos! E não se esqueça, se inscreve no meu canal, vocês! Dá um joinha, ativa o sininho no meu canal, me dá moral aí, gente! Vamos lá! A Liriguel tá aí, ó! Olha, eu vim aqui de Camará, eu cheguei aqui em Bangu, cheguei aqui na Estrada do Engenho, deixa eu tocar uma musiquinha aqui! É, na Estrada do Engenho, daqui a pouco eu vou correr pra vocês aqui, vou, fala aí, ó! Estou aqui na Estrada do Engenho e vou correr aí, farei agora, gente! É todo dia! Ontem eu fui pra Lameirão, ontem eu fui pra Lameirão, ó, ó, no Totinho, ó! Ontem eu fui pro Lameirão, encontrei com um jovem lá, Melch, Melch é o nome dele, corredor, a gente correu um pouquinho, aí, depois ele foi-se embora! Isso aí, ó! Conhecendo galeras novas, fazendo amizades, ó! Vai, vai! Aí, ó! Epa! Ó, ó, ó! Aí, galera, ó! Liriguel da Zona Oeste! Olha! Você tá indo pro colégio? Você quer sair aqui no meu canal? É! Quer dar pra falar com a minha, da minha galera? Você vai falar sobre mim, bem ou mal? Como é teu nome? Carol! E aí, gente, tudo bem? Não, agora não, agora eu tô indo pro trabalho! Ah, tá indo pro trabalho! Tá indo pro trabalho! Você sabia que você vai sair no meu canal no YouTube? Vai aparecer? Vai aparecer, tem importância! Não, não! Você tá devendo alguma coisa? Você tá sendo procurada! Tá brincando, galera! Um prazer, qual é teu nome? Carol! Ih, Carol! Tudo bem, gente? Prazer, meu nome é Ana Maria! Prazer! Prazer é meu! Olha, eu moro lá na estrada do Taquarau, você mora onde? Não, eu moro na você, mas lá na Taquarau também! Ih, minha vizinha! Vai, vai, vai! Pode assim, faz! Ó! Aí, galera, Carol aqui, ó! Beijo! Tá vendo aqui, ó! Liriguel da Zona Oeste! Vai bombar o meu canal? Vai bombar! Vai bombar! Vai bombar! Vai bombar! Já bombou, já bombou! Eu falei assim, ou é o sino do canal, do YouTube, ou então bomba! Qual que é melhor? É bombar, né, gente? Não existe desistência, tá? Não desiste, o seu canal vai dar certo, né? Não desiste! Ah, eu creio! Eu tô correndo atrás! Também! Olha só! Dá um abraço lá pra minha galera do Taquarau, da Vila Aliança, que eu amo esse fogo! Gente, pessoal de Camarai, Vila Aliança, um abraço, um beijo, estamos juntos! Vamos dançar agora! Vamos lá, ó! Ó! Ai, galera! Tchau, galera! Ela disse que, ó, tá fina! Ok, ok, tá fina! Ok, ó! Vai bombar! Vai bombar! Vai bombar! Vai bombar! Vai bombar! Vai bombar! Aí, se inscreve no canal! Valeu! Tchau, gente! Tchau! Tchau!